e fala galerinha do canal pesador beleza dias atrás eu postei uma manutenção e básica numa b19 e eu falei que o problema era o sistema aqui de facão mais conhecido como facão não lembro bem o nome dessa peça aqui mas eu vou mostrar pra vocês agora como trocar a mola aqui que já tá bem gasto qualquer cara bem se tiver essa mola que não é pra empurrar com a mão não você não pode conseguir fazer isso se você está conseguindo empurrar essa peça aqui com a mão é a mola já era tá vou dar um pausa aqui vou mostrar vocês como é que tira essa como tira essa mola e faz substituição dela eu tenho aqui uma molinha original eu não sei se é original mas é molinha que a gente vai colocar aqui dentro para fazer a substituição é muito simples galera nesse caso aqui não vou precisar nem de nenhuma ferramenta porque essa mola que está muito tá muito muito gasto esse pino aqui por dentro se você conseguir mas aqui agora tá isso que é um pino não é pra conseguir fazer isso aqui com a mão tá ele está bem pressionado ó vou tirar aqui pra vocês verem que tá muito muito só eu retirei esse pino aqui e eu retirei esse é o pino que trava o facão e pronto eu vou até dar uma muda e ficar assim nele depois e agora tirar a mola de dentro magnetiza a chave aqui ó você tem um cabelo menos para esfregadinha da chave no cabelo puxa aí que a mola vem essa aqui é a mola original essa molinha trabalhou muitos e muitos anos muitos e muitos anos olha a diferença de tamanho de uma para outra essa aqui já tá bem morta tá olha só apertou ela até fechar com a mão ou seja essa molinha aqui já era vou fazer a chave do vídeo foto feita a galera essa aqui ó vocês podem ver que eu aperto ela nem nem se mexe tá ela nem se mexe ela praticamente nem colhe eu espero que ela fique assim por muito tempo essa molinha ela vai dentro desse furinho aqui ó tem um furinho aqui dentro ó lá dentro ela encaixa esse furo aqui serve pra ela não encolher 100% na hora que você bascular ou fechar a carabina dá um pause aqui pra graxa pronto já lubrifiquei é bem pouquinho a graxa também que vai ó tá vendo aqui bem pouquinho a graxa a mesma graxa que eu usei na bucha isso aqui também vai pouquinho a graxa porque nunca isso aqui vai entrar em contato com terra em contato com terra isso daqui também é pouco lubrificação e vai eu vou limpar primeiro aqui galera ó bem pouquinho tá bem pouquinho bem pouquinho mesmo aqui é mais do que o suficiente agora eu vou dar uma limpadinha aqui dentro só pra tirar aquela graxa velha esse aqui é o meu fiel escudeiro galera é o meu neguinho é o Salem né nego tem 18 anos de idade ele já é maior de idade já tenho ele desde que eu brincava de cueca na rua eu bem pequeno já tinha ele meu fiel escudeiro sempre tá aqui me ajudando ou atrapalhando nas manutenções das carabinas dá um pausa aqui pra limpar aqui dentro agora tá pronto galera já tá limpo ali já já tá limpo aqui a parte de do cano aqui ó agora é um pouquinho mais complicado que essa moleque ela tá bem forte então não vai dar pra empurrar com a manta aqui a molenga tá lá dentro agora eu vou empurrar ela com o próprio facão aqui ó já lubrificado talvez dê pra ir pra ir pra minha mão vamos tentar aqui também deixa eu colocar o som pra ser a pegada mas não foi fácil Tenho toda a certeza Que o abertura está carinho Consegui fazer isso Retalhe no lugar Só alinhar o pino aqui Olha só essa diferença Não consigo mais Empurrar mais do que isso aqui Ainda vai Mas não mais do que isso Isso é o máximo que eu consigo Não vai mais do que isso E é o certo Essas carabinas tem que ter Um cano bem firme Porque no momento que você efetua o disparo A pressão no cano é tão grande Que se essa pecinha aqui Estiver folgada O cano faz isso aqui Ele abre um décimo de milímetro E é o suficiente Para a carabina perder o agrupamento Na vertical A horizontal Ela mantém agrupada Mas a vertical ela perde Ela fica pegando Um tiro em cima Um tiro em baixo Um tiro em baixo Um tiro em baixo Um tiro em cima em baixo Como eu mostrei aqui Como eu mostrei aqui Deixa eu mostrar de novo Para vocês entenderem Talvez você não tenha assistido Outro vídeo Aqui ó Sem enrolação Olha só isso aqui Tá vendo A carabina aqui Na lateral Ela não tem tanto jogo É um desvio normal Que pode ter a carabina Dependendo da condição E aí Ela vai pra cima Vai pra baixo Vai pra cima Vai pra baixo Vai pra cima Vai pra baixo Aqui ela tava tendo Às vezes ela tinha variação Até de 15 centímetros Ela mirava aqui Ela pegava aqui em cima Tá vendo E nisso daí Quando ela joga pra cima Consequentemente Ela joga também Um pouco pro lado Então Quando a carabina perder Perder a vertical Ou seja Ela não agrupar mais Verticalmente Com luneta Ou com red dot Ou com mereberta Que seja O problema Provavelmente Vai ser esse Se ela perder O agrupamento Horizontal E não perder O vertical Pode ser outra coisa Que eu vou mostrar Pra vocês agora Quer ver Também é fácil De resolver E barato Se você não souber mexer É melhor Pagar alguém pra fazer Porque as vezes Você acha que sabe E acaba Não fazendo um serviço Bem feito E aí acha que a dica Tá errada Essas arruelinhas aqui No caso da B19 Elas são de plástico Então elas tem uma vídeo útil Mais Mais curta Do que as Carabinas da Gama Por exemplo Que essas arruelas aqui Mesmo o bloco Sendo de polímero As arruelas São de metal Então ela começa a gastar Ela gasta muito pouquinho Mas é o suficiente Pra carabina Ter um Um milésimo De milímetro De jogo lateral E aí Você acaba perdendo O agrupamento Então se ela perder O agrupamento É Você Fez a manutenção Na carabina Por dentro Sabe que tá ok Mas mesmo assim Ela não continua Sem agrupar Na vertical Ou seja De cima pra baixo De baixo pra cima É O facão aqui Se ela perder o jogo Lateral Ou seja Horizontal Ou os dois Ou os dois até Não estiver agrupando De jeito nenhum Pode ser Esses dois problemas Juntos As arruelas Que se gastaram E O facão E o facão Beleza Outro vídeo Galera Eu não sei o que tá acontecendo Com o youtube Tá desmonetizado Aquele vídeo Da Primeira parte Da manutenção Da B19 Está desmonetizado E Eu não sei porquê Porque eu não exibi Em nenhum momento Arma de fogo Então Pessoal do youtube Se vocês tiverem Se ver esse vídeo Isso daqui É só uma peça De uma carabina De pressão Que não é arma de fogo Tá Eu trabalho Com carabina De pressão Já Há 12 anos Então Eu sei 12 Isso Mais de 12 Até Acho 14 anos Então Eu sei o que eu tô falando Eu sei o que eu tô fazendo Isso aqui não é uma arma de fogo Tá É só uma peça De uma carabina De pressão Que atira Chumbinhos Que podem machucar Mas É Entendeu Então Isso daqui Também gasta Galera Ó Essa pecinha aqui Esse Desses arruelinhas Então Se ela Se a sua carabina Não estiver agrupando Esse pode ser um grande O problema Pequeno Mas que Ocasiona Uma consequência grande Que é a perda de agrupamento Pode ser O facão Pode ser A arruela De pressão lateral Beleza Se você gostou De estar aqui Se inscreva Esse vídeo Não vai ter nenhuma edição Só Pausa mesmo Se inscreve aí Compartilha Do seu grupo De tiro Daquele like Para fortalecer Abraço E fui De ложim Do seu grupo